E ele se apresentou ao lenhador como discípulo. Ele disse, eu vi falar que você é um mestre em cortar lenha, e eu estou aqui para aprender o ofício. O lenhador o acolheu, disse, fica aí, vamos trabalhar. E o discípulo foi aprendendo, 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 até que um dia, como ocorre com a maioria dos discípulos, ele decidiu que ele sabia mais do que o mestre. Então ele resolveu desafiar o mestre num corte de lenha. E o mestre aceitou. Marcaram o dia, a hora, chamaram o pessoal para assistir, duas toras do mesmo diâmetro, e eles iam fazer uma maratona, quem cortava mais lenha, num período de oito horas. E a competição começou. E o discípulo, bem mais jovem do que o mestre, estava curioso se o mestre estava conseguindo acompanhá-lo no mesmo pique. E de vez em quando o discípulo dava uma olhadinha para ver como estava o mestre. e para a surpresa do discípulo, quando ele olhava, o mestre estava sentado, segundo ele, descansando. Ele pensou, velho, né? Está velho já, coitado. E o concurso, a competição continuou. E quando chegou o final do dia, foram contar, o mestre ganhou. O discípulo não entendeu. Como é que pode? Foi conversar com o mestre. Eu não entendo. Então, às vezes que eu olhei para você, você estava sentado. Às vezes que eu olhei para você, como que agora, no final, você consegue ganhar? O mestre disse, sentado, não. Eu estava amolando o machado. Você cortou lenho o dia inteiro e esqueceu de amolar o machado. Então, diminuiu o corte. Então, o seu esforço aumentou. Então, é a mesma história na fase da comunicação. De vez em quando, você tem que parar e fazer isso que você está fazendo. Assistir um vídeo desse. Porque, na realidade, o que você está fazendo aqui é amolando o machado para melhorar a sua inteligência interpessoal, a sua habilidade de se comunicar com os outros. E, para fazer isso melhor, eu tenho que, rapidamente, resumir para você a essência da psicologia. Psicologia é a disciplina que estuda o efeito dos pensamentos no comportamento. Então, nós temos um estado mental que é manifestado por um comportamento. Se o seu estado mental é de tristeza, o seu comportamento é chorar. Se o seu estado mental é de alegria, o seu comportamento é sorrir. Então, o nosso comportamento vai depender do nosso estado mental. É verdade? Muito bem. O estado mental depende de duas coisas. O estado mental depende da representação interna, ou seja, o que você está pensando, e depende da sua fisiologia. Então, se eu, por exemplo, começar a falar para vocês cabisbaixo, olhando para o chão, eu começo a ter uma série de estados mentais que não são favoráveis. No entanto, se eu começo a falar para você, melhorando a minha atitude fisiológica, colocando meus ombros eretos, e a minha cabeça erguida, o meu estado mental muda. Agora, você, como comunicador, o que você, na realidade, quer é mudar o estado mental da pessoa com a qual você está conversando. Porque todos nós fazemos decisões emocionalmente. Você pode até pensar que você faz uma decisão racional. Você diz, não, não, eu compro racionalmente. Não, você não compra racionalmente. Você compra emocionalmente. Você justifica a compra emocionalmente. Mas você compra emocionalmente. Toda decisão que você faz tem um componente emocional muito importante. Agora, você racionaliza e justifica a compra. Você racionaliza e justifica a assinatura do contrato. Etc, etc, etc. Então, toda vez que eu for conversar com você, como você está vendo nesse slide, o que eu quero alterar em você é o estado mental. Ou seja, aquele estado mental que vai proporcionar o comportamento que eu quero. Vamos supor que eu esteja ali vendendo alguma coisa. O que eu quero de você é a assinatura do contrato. Ou da compra. Então, eu vou criar um estado mental no seu cérebro para o comportamento refletir aquilo e assinar o contrato. Eu poderia fazer a seguinte afirmação, que é verdadeira. Todos nós somos vendedores. Não é verdade? Ou você vende produto, ou você vende serviço, ou você vende ideia, ou você vende talento. Se você trabalha para qualquer firma, essa empresa, essa companhia, está comprando uma dessas coisas de você. Provavelmente o seu talento. Então, quanto mais você souber vender o seu serviço, o seu produto, a sua ideia, o seu talento, você vai estar melhor. Se você consegue associar o seu produto, o seu serviço, a sua ideia, o seu talento, a um estado mental de prazer, lembra daquele slide que eu mostrei? Evitar sofrimento, procurar prazer. Se eu colocar o meu produto, o meu serviço, a minha ideia, o meu talento, ligado a um estado mental de prazer na sua mente, o comportamento vai ser você comprá-lo, de uma forma ou de outra. Então, na realidade, ao mesmo tempo que eu digo que você é vendedor, ao mesmo tempo eu digo que ninguém é vendedor. Nós não somos vendedores. Nós somos alteradores de estado mental. Isso é o que nós fazemos na vida. alterar o estado mental. E como que nós alteramos o estado mental? Baseando-se nos valores das pessoas. Deixa eu contar pra você um estudo interessante que foi feito nos Estados Unidos. O maior inimigo de uma perua, quando ela está com piruzinhos num terreiro, é um gambá. Por quê? Porque o gambá come, se alimenta dos filhotes da perua. Então, ela com instinto de mãe, ela detesta o gambá. Se você pegar um gambá de brinquedo, de pano, e você jogar esse gambá num terreiro onde tem uma perua com piruzinhos, em frações de minutos, esse bonequinho de pano que representa o gambá é destruído. Só porque se assemelha a um gambá. Se eu jogar um gambá de verdade, então, é destruído em frações de segundo. No entanto, se eu pegar um gambazinho, que seria destruído, mas se eu colocar na barriguinha dele um microgravador com uma fita, nessa fita, nesta fita, piando como se fosse peru, gravada de piruzinho, a mãe perua toma conta do gambá como se ele fosse filho. filho. O maior inimigo dela se torna amigo. Por quê? Porque ele cheira como gambá, ele anda como gambá, ele se comporta como gambá, mas ele pia como peru. Do mesmo modo que esse fenômeno ocorre no cérebro da perua, no nosso cérebro ocorre uma coisa fascinante. O nosso estado mental, que representa o que é de importante para nós, que são os nossos valores, o que é um valor? O valor é um estado mental que eu julgo importante. Quando eu uso a palavra que corresponde àquele valor, é como se eu tivesse, como se fosse o gambá piando igual peru. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu chegue a você e pergunte, o que é importante, vamos supor que eu seja um vendedor de carro, você entra na minha loja e eu lhe pergunto, o que é importante para você num carro? E presta bastante atenção no que você vai responder. Se você disser, por exemplo, importante para mim num carro é conforto e prestígio. Daí para frente, todas as vezes que eu usar a palavra conforto ou prestígio, eu estou despertando no seu cérebro aquela sensação de valor que é importante para você. E se eu conseguir associar essa sensação ao meu carro que eu estou lhe vendendo, você tem mais, a chance de você comprar o carro é muito maior. Então, olha só que interessante. Linguisticamente, aumentando a minha inteligência interpessoal, eu consigo agora fazer uma associação entre o seu valor e o produto que eu tenho para lhe oferecer. E quando eu descubro a palavra que representa este produto, todas as vezes que eu falar essa palavra, cada vez que eu falo essa palavra na conversa, eu estou ligando cada vez mais o meu produto a esse valor. E o seu interesse pelo meu produto, pelo meu serviço, pela minha ideia, pelo meu talento, aumenta. Olha só que interessante. Nós começamos a fazer distinções que nós não fazíamos antes, linguisticamente. O que é inteligência? Inteligência é a habilidade de fazer distinções. Se você for ao Alasca, o esquimó tem 49 palavras para descrever neve. Nós, aqui no Brasil, temos uma. Neve. Lá eles têm uma palavra que quando dizem a neve que o trenó pode passar, a outra é a neve que pode beber, a outra é a neve que não pode pôr na boca, a outra é a neve que está dizendo que vai ter chuva. Então, do ponto de vista de neve, são muito mais inteligentes. Porque eles fazem distinções que nós não fazemos. Se você pegar um matuto lá do interior de uma fazenda, se você trouxer esse indivíduo para uma cidade grande, colocá-lo no centro da cidade, ele ficar lá o dia inteiro vendo o carro passar, ele não sabe distinguir um Del Rey, um Santana, de um Monza. Carro é carro. Por outro lado, se você for lá na fazenda caçar tatu com ele à meia-noite e ele fala para você que o tatu vai sair ali, você pergunta ele como você sabe? Ele diz, claro, é óbvio. é óbvio. O óbvio só é óbvio que o olho preparado. No momento que você começa a perceber essas distinções linguísticas, você começa a fazer o invisível visível e isso lhe permite intervir. Você, quando começa a prestar atenção de que os olhos são as janelas da alma, que o movimento dos olhos não nos diz o que a pessoa está pensando, mas nos diz como a pessoa está pensando, se você começa a prestar atenção na fisiologia da pessoa com a qual você conversa, e se você assume uma fisiologia semelhante àquela, se você cuidadosamente observa o fato de que você não vai se tornar um mestre em comunicação em um dia, porque você tem que passar pelo processo de conhecimento e finalmente de sabedoria, ou seja, no começo você tem que fazer isso conscientemente, mas vai chegar um momento que você vai poder fazer isso automaticamente, se você entende que todo comportamento depende de um estado mental, e que esse estado mental depende da sua fisiologia e do que você está pensando, e que você consegue interferir nesse estado mental, usando a palavra que a pessoa lhe deu, que representa para ela o estado mental, do mesmo modo que o gambá, piando igual peru, é respeitado como peru pela perua, se você começa a colocar tudo isto junto, você vai perceber que a sua capacidade de influenciar os outros vai aumentar, que a sua habilidade de fechar negócio vai aumentar, por quê? Porque você se tornou interpessoalmente mais inteligente, e o interessante na inteligência é que é como um jogo de xadrez, quando você mexe numa peça de xadrez, você na realidade mexeu no jogo todo, você não consegue mexer numa peça sozinha, quando você mexe numa, você mexe em todas elas, você mexeu no jogo, do mesmo modo é a nossa inteligência, apesar de termos sete tipos diferentes de inteligência, quando você mexe numa, no caso, essa que nós estamos mexendo hoje, que é a sua inteligência interpessoal, você acaba mexendo nas outras simultaneamente, e a sua inteligência como um todo aumenta, e a sua comunicação global aumenta, e você se torna mais influente conseguindo mais daquilo que você quer na vida. Eu gostaria de terminar enfatizando para você o seguinte, que o que diferencia um amador de um profissional é persistência e paciência. Por quê? Porque Roma não foi construída em um dia. A sua inteligência interpessoal não vai ser aumentada da noite para o dia. Mas se você rever esse vídeo outras e outras vezes, eu lhe garanto que você vai ser mais inteligente interpessoalmente. Muito obrigado.